Fala, craque! Hoje eu vou trazer um vídeo aqui sobre o nosso último jogo contra o que tinha aqui na Liga, na Hong Kong Premier League. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Bertoldi, sou atleta profissional, jogo aqui no Salto e tenho que compartilhar o conhecimento e experiência do mundo do futebol com muitos jovens. Eu separei alguns lances, alguns momentos para trazer alguns conceitos, para mostrar para vocês como que acontece um pouquinho também dentro, na prática, de tudo aquilo que eu falo aqui para vocês nos vídeos, sobre os conceitos, sobre as ideias, sobre as formações, para que vocês possam ver na prática tudo aquilo que acontece. Então desfoca de tudo que está na tua volta, guarda um tempinho e se liga nesses conceitos que eu vou passar para vocês agora, nesse nosso último jogo que nós ganhamos de 2 a 0 da equipe do Kitty, nós assumimos agora a segunda colocação do campeonato, momento muito importante, muito legal para a gente aqui na Hong Kong Premier League. Então vamos comigo até o final desse vídeo. Então hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho dos lances que acontecem aqui nos jogos. Muitos de vocês perguntam, Ticão, traz alguma coisa de você jogando? Então hoje eu vou trazer para vocês uns lances do jogo aqui contra o Kitty, o atual campeão da temporada, e o melhor time de Hong Kong aqui nos últimas temporadas, nos últimos anos. Esse jogo foi muito importante para nós, então vamos lá, vou trazer um pouquinho daquilo que aconteceu. Bom, nesse lance, nesse primeiro lance, você já pode ver que eu e o Diego temos um entrosamento, e esse entrosamento acontece como? Antes, fora de campo, antes do jogo. Eu já chego para ele e falo, só Diego, quando acontecer um lateral, já converso com o lateral também, converso com o Diego. E você veja que está tudo bem sincronizado, não é nem coisa do treinador, é coisa nossa mesmo, do dia a dia de você se conectar com os seus amigos, com os seus colegas, e você criar o teu ambiente para ficar até mais fácil para você jogar. Esse segundo lance, eu quero deixar claro mais ou menos o nosso sistema. Nós jogamos num 5-3-2, quando a gente está marcando, a gente tem aquela linha bem clara dos 5, os dois laterais vão estar junto com os três zagueiros. Perceba que quando o lateral esquerdo pega na bola, o nosso volante do lado direito vai sair, eu saio um pouquinho mais e o volante do outro lado me cobre. E assim a gente sempre fica com o fundo de campo protegido. A gente sempre faz uma superioridade numérica do lado do campo. Esse passe entra direto no atacante, e daí quando esse passe entra no atacante, é muito importante os volantes estarem próximos, poderem diminuir esse espaço, não deixar com que o atacante também trabalhe nas costas do volante. A gente consegue sair tocando com um toque na bola, o que é muito importante para o volante, para a zagueira no começo da jogada, faz o lateral jogar, a gente chega com essa bola até no atacante, que também se desloca para vir receber. Tem a mudança de direção, mudamos o lado do campo e eu já estou me apresentando para aquele lado. Agora presta atenção na movimentação do Diego, ele vem para não ficar impedido, se coloca no meio giro para receber essa bola no ponto futuro, eu já coloco essa bola para ele, ele chega cruzando, faltou uma antecipação no primeiro pau ali do nosso atacante, também faltou um melhor pesamento do Diego. Essa bola é tirada, o nosso volante já chega, eu já tenho que chegar cobrindo, esse posicionamento, a gente já rouba a bola, eu já me apresento para reiniciar a jogada. A gente reinicia a jogada, começa tocando de novo, até que a gente chega no ataque e acaba ali, o juiz acaba dando impedimento, não sei, tive minhas dúvidas. É importante sempre trabalhar em um toque, deslocamento e os atacantes estarem sempre muito ligados nessa linha. Você veja que a gente teve duas oportunidades de chegar aí na cara do gol. Eu vejo que são movimentações simples, mas a minha movimentação e a movimentação do outro volante faz com que o nosso outro volante possa receber a bola entre as linhas, que eu falo muito para vocês, não adianta você ir buscar a bola no pé do zagueiro, você que é volante, meia, que joga de costa para o jogo, precisa jogar entre as linhas. E daí a gente trabalha essa bola entre os volantes e os zagueiros, e essa bola é encaixada entre as linhas para o Maicon. O Maicon recebe, faz o lateral jogar, e a gente coloca essa bola na área, percebe que nossos dois atacantes estão nas costas dos dois zagueiros. Se entra uma bola um pouquinho melhor, a gente consegue fazer algum gol, uma jogada mais perigosa. Temos aí um contra-ataque, e você vai perceber que nesse contra-ataque a nossa equipe toda está correndo, coesa, e lá no final nós vamos conseguir fazer uma superioridade numérica, três contra um, e conseguir recuperar essa bola. Esse aqui é o momento da construção do nosso primeiro gol no jogo. Você vai perceber que o atacante do Kiti vai sair e se deslocar nas costas dos volantes, entre aquelas linhas, e recebe a bola com facilidade. Consegue fazer um dois com o jogador que eu estou marcando, a gente diminui a marcação, consegue roubar essa bola, a gente acaba invertendo essa bola tendo um lateral. E nesse lateral, preste atenção que quando o Beto, nosso zagueiro, recebe a bola, antes de eu receber essa bola, eu já observo o Maicon ali, no meio. Então eu já estou com essa jogada programada na cabeça para chegar fazendo um dois, coloco nosso lateral no fundo, ele faz o cruzamento, com infantilidade o zagueiro do time deles tira essa bola para dentro da área, aí o Diego chega fazendo, faz a jogada e nós fazemos aí o primeiro gol do jogo. Dois lances importantes para a volante. Primeiro é você conseguir fechar a linha de passe, prever esse passe, conseguir recuperar para arrancar contra-ataque. E em segundo lugar, encontrar um passe sempre para os atacantes, quando eles saem para receber e ir atrás das linhas, entre as linhas, o que é muito importante para o atacante receber, girar e fazer o time jogar. Função do volante, encontrar o passe entre as linhas com qualidade. Nesse momento a gente pode agora analisar a movimentação do Diego, que recebe a bola, segura, a gente está num jogo cansado, um jogo com dificuldade, jogo difícil, segura a bola no tempo certo, toca. Eu me apresento no meio, coisa muito importante para a volante, sempre está na linha de passe para receber essa bola, girar e fazer o time jogar. E esse mesmo Diego, que estava ali segurando, já entendeu que quando eu recebi a bola, ele pode ir no ponto futuro, que ele vai receber essa bola. Ele recebe a bola, faz a jogada. O que eu faço? Eu preciso me aproximar também nesse momento. Me aproximo para receber essa bola, tento fazer um dois com o Diego. Ponto importante para os volantes, perdeu a bola no campo de ataque, segue pressionando, dá o bote lá para tentar recuperar essa bola. E aí que a gente quase faz um gol. Ponto importante também, do homem de meio de campo, do volante, do meio, é pressionar o homem da bola, não deixar ele receber com facilidade. Nesse momento, o nosso volante do lado esquerdo pressiona o lateral, eu também pressiono o volante, uma bola espeta, e a gente consegue recuperar. Eu faço ali uma cobertura no meio, a gente consegue recuperar, sair jogando e reiniciar uma jogada de ataque. Um pouquinho de controle de jogo, eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que o volante tem essa responsabilidade de controlar, de armar, de tocar, de aparecer e de dar a opção para que o time possa movimentar, possa mexer, a gente possa mexer o time adversário. E esse aqui é um pouquinho de trazer a bola para um lado, trazer a bola para o outro, dar a opção e fazer com que os nossos volantes, os nossos meias, possam receber a bola sempre entre as linhas para poder criar alguma coisa para o nosso ataque. E esse aqui é um momento muito bom. E para encerrar esse vídeo, um chutinho de fora da área, que por pouco eu não fiz um gol. E uma enfiada de bola para o nosso atacante, chegar fazendo, chegar chutando entre os zagueiros. Mas ele decidiu cortar para a perna ruim dele e acabou perdendo a oportunidade de fazer o gol. Então é isso, craques! Compartilhei com vocês esse tempinho, alguns lances para trazer esses conceitos e mostrar para vocês um pouquinho do que acontece aqui em Hong Kong. Eu sei que é muito longe, alguns jovens querem assistir os jogos e acaba não passando para o Brasil, mas espero que eu possa ter dado o gostinho para alguns de vocês puderem perceber e ver o que acontece por aqui também no mundo do futebol. Tá bom, galera? Se vocês quiserem me seguir lá no arroba Ticão85, arroba Profissão Jogador, Profissão Jogador no Facebook, tem também o www.coachcarlosbertolde.com E eu tenho uma novidade muito massa, que é um e-book que eu escrevi especialmente para você que precisa lidar com ansiedade, medo, incertezas, você que já se sentiu bloqueado emocionalmente, você que diante das críticas acaba se abalando, eu escrevi um e-book grátis para você. Vai lá, me manda um direct no arroba Ticão85 ou no arroba Profissão Jogador dizendo assim, por favor Ticão, me envia aí o e-book Quero Vencer os Meus Medos, Quero Vencer os Medos que eu envio de graça para você. Tá bom? Então ficamos assim, o meu sonho é sagrado, tenho certeza que o teu também é. Então vamos para cima. Tchau, tchau.